Ah, mundo enganador Não quer esquecer a dor Não quis lhe falar o que venho a sentir Vazio é o que me resta Depois de despedir Num beijo de paz Ah, mundo interior Não quis mais viver o amor Água tanto bate Até perfurar Coração de pedra Desaprende a amar Pra nunca mais Veio a chuva que é pra lavar Essa mágoa que ficou E o sol chega e traz Calor a um dia frio Mostre-me a razão Desse peito sofredor Toda pedra sólida Tem o interior Veio a chuva que é pra lavar É essa mágoa que ficou E o sol chega e traz Calor a um dia frio É essa mágoa que é pra lavar 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 Mostre-me a razão Desse peito sofredor Toda pedra sólida Tem um interior Desse peito sofredor